Tio e sobrinho, ihuuu! Maia Lida, como é que tá? Muito serviço? Mas agora tô trabalhando de táxi. Taxista? Bastante corrida? Tem até, não dá pra você que chame. Esse dia eu levei um amigo meu no hospital, que tava meio adoentado. Levou lá, ficou três dias, fui lá buscar ele. Tinha, já feito a lida dele lá. Peguei, carreguei ele no carro, quando eu ia assim, nossa. Amputaram as duas pernas. Ele não tinha visto. Eu disse, mas que que foi? Amputaram as duas pernas. Ele olhou e disse, praguido dos médicos, nunca mais quero ponhar meus pés aqui. Mas já que você falou em taxista, lembrei do meu vizinho que também tem um táxi. E uma madrugada dessa, ele andando em zigue-zague, o policial mandou parar. Perguntou, o senhor bebeu? Disse, é. Teve um joguinho de futebol hoje, tomemos quatro cachos de cerveja. O policial regalou o olho, ele disse. E daí na saída fomos num bar, tomamos mais quatro litros de uísque. Mas não foi só isso não, seu guarda. Quando vinha vindo, teve a festinha de aniversário do meu irmão. Tomemos quatro barilhos de chope e mais uma meia dúzia de cerveja por cima. O policial disse, então faz favor de assoprar no bafômetro aqui. Ele disse, qual é seu guarda? Pra quê? O senhor não acredita na minha palavra? Estou trabalhando entregador agora, de papel. Ah é? Trabalho com advogado. Eu tinha uns papéis para entregar no presídio lá, daí chamei um táxi. O cara me levou lá, cheguei lá. Só abri a porta e saí e digo, me aguarde um momentinho e eu já volto. Ele disse, não, não, não. Me pague adiantado. Porque o último que eu trouxe aqui demorou 12 anos para voltar. Mas falando do meu vizinho, aquele taxista, não é que o abençoado moreu essa semana? Moreu de quem? De catarata. Mas catarata não mata. Mata sim, ele foi visitar as cataratas do Iguaçu, estava bêbido e caiu lá de cima. Troquei de serviço agora. O que você está fazendo? Cobrador de ônibus. Ah é? E é bom? É, vai. Esses dias uma senhora embarcando no ônibus, pensa em um vestido apertadinho. Não podia erguer a perna assim. Põe a mão para trás, baixou um pouco o zíper. Foi tentar embarcar. Não conseguiu. Baixou a mão um pouco o zíper. E eu peguei ela e joguei para a drenta. Ela virou para trás e disse, mas que atrevido. E eu disse para ela, mas depois de duas vezes que baixou o meu zíper da minha calça, eu achei que não tinha porquê. Qual é as novidades, hein? Parei de fumar. Mas como é que você aguenta? É que cada vez que me dá vontade de fumar, eu estou sempre com o cinzeiro na mão, eu faço de conta que estou apagando um cigarro. É? Aham. Mas dá certo ou não? Dá certo? Semana passada eu estava apagando dois massas, essa semana um só. Este vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS é Agrícola! Transcrição e Legendas Pedro Negri